Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho. Há um tempo atrás eu postei aqui no canal um suporte com cano de PVC para colocar cortininha na pia e surgiram algumas dúvidas nos comentários do vídeo. Então hoje eu vou mostrar para vocês sobre essas duvidas que tem algumas pessoas que estão tendo, certo? Vamos lá para a minha cozinha então. Bom gente, já estou aqui na minha cozinha, eu tirei a minha cortininha para lavar, ela já secou. Aí antes de colocá-la de volta aqui eu vou mostrar para vocês como é que o cano PVC fica preso na parede. Eu gravei no outro vídeo, mostrei tudo, só que não mostrei bem de pertinho como coloca o cano nas tampinhas de garrafa, de garrafa PET que eu coloquei na parede. Como vocês podem ver eu guardo alumínios aí embaixo da pia e eu não queria que isso ficasse exposto. E não achei nenhum vídeo aqui que explicasse direitinho como fazer um suporte de forma fácil. Por isso eu comecei a pensar e resolvi fazer assim com o cano de PVC, que é super fácil de fazer, rápido e custa muito pouco. Uma das dúvidas que me perguntaram nos comentários era que tamanho que é a minha pia. A minha pia tem 1,60m. Mas o cano que vocês irão comprar para fazer esse suporte para pôr a cortininha vai depender do tamanho da pia de cada um. Então, primeiro vocês tem que medir a pia para depois comprar o cano e fazer esse suporte. Gente, aí desse lado eu coloquei uma tampinha vermelha e do lado de cá eu coloquei uma tampinha azul. Mas foi o que eu achei na hora, o que eu tinha aqui, eu não tinha duas da mesma cor. Mas é melhor vocês colocarem, por exemplo, duas branquinhas ou qualquer outra cor, mas que sejam iguais. E ficou assim. O cano ele fica assim, bem rente na parte de cima da pia, então não fica aquela fresta feia entre a pia e a cortina. E fica ali de baixo, então não fica nada à mostra. Olha, a tampinha fica assim com o parafuso que foi que eu coloquei. E para pôr o cano de PVC é só vocês colocarem uma ponta do cano aqui dentro da tampinha e aí vocês têm que forçar um pouco ele, como ele é PVC, ele dá uma leve entortada para encaixar na tampinha lá do outro lado. Eu estou com a mão só aqui segurando o cano e a outra o celular, vou colocar vocês no tripé para mim conseguir pôr do outro lado. Bom gente, meu cano já está colocado na tampinha azul e agora eu vou pôr na tampinha vermelha. Com essa mão eu segurei aqui na ponta, perto da tampinha vermelha, com essa mão eu vou segurar no meio e vou forçar ele para fora. Ele enverga, tá vendo? Como é PVC, então ele entorta um pouco assim. Aí vocês fazem um pouco de força para poder encaixar na outra tampinha. Pronto. Tá vendo? Já está encaixado. Agora eu vou colocar a cortina para vocês verem. Bom gente, isso era uma das dúvidas de como colocava o cano aí nas tampinhas. Eu mostrei para vocês bem de pertinho. Só que primeiro vocês têm que pôr a cortina no cano e aí encaixar o cano como eu fiz. Bom gente, então primeiro vocês vão pegar a cortina de vocês. Eu mesma fiz a minha cortina e aí vocês fazem com esse barrado largo assim, ó. Que é para o cano entrar aqui dentro. Aí primeiro vocês colocam a cortina no cano e aí faz o procedimento que eu mostrei de encaixar nas tampinhas. Gente, aí a tampinha fica ali debaixo da pia. Ela fica escondida porque é só vocês puxarem a cortina em cima dela. Se a tampinha fosse branca seria melhor ainda. Aqui no meu caso, que a minha cortina é branca e é de voal e transparente. Mas vocês podem fazer com o tecido que vocês tiverem em casa. Um tecido mais grosso. Olha, mas mesmo assim ela fica bem disfarçada. E aqui do outro lado, a mesma coisa. A minha tampinha é azul. Aí é só puxar assim, ó, em cima. E ela fica escondida. E o tecido fica bem rente aqui a pia, ó. Porque o cano fica bem retinho. Então, não fica fresta entre a pia e a cortina. Fica tudo bem escondidinho. Como a minha cortina foi feita com tecido de voal. É um tecido transparente, muito leve. Ele é muito bom porque é fácil de lavar e de secar. Então, eu cortei assim com bastante excesso de tecido. Porque eu queria que ficasse bem franzidinha. Que é pra não aparecer demais as coisas que tem lá embaixo. E outra coisa que eu gostei super desse meu suporte, gente. É que fica lá de baixo. Entendeu? Então, aqui, ó, tem dois dedos de pia pra cá. E a cortina tá lá embaixo. Então, não atrapalha em nada. Que eu vejo muitas pessoas aí que colocam cortina e fica aquela fresta aqui. Eu acho muito feio. Então, a minha não fica fresta nem aqui. E nem aqui de baixo, ó. Tá vendo? Fica rente aqui. Outra coisa que me perguntaram nos comentários era se dá pra substituir o cano de PVC por cabo de vassoura. E não dá, gente. Não dá porque o cabo de vassoura não tem esse comprimento todo aqui que tem esse cano de PVC que eu coloquei. Que a minha pia tem 1,60m. Vai depender muito do tamanho da pia. Mas o cabo de vassoura é curto. Então, não dá pra substituir. Outra vantagem de se fazer um suporte com cano de PVC pra pôr cortininha na pia é... É que o cano de PVC é totalmente liso. Então, a cortina desliza facilmente. Toda vez que precisar ser aberta, é só vocês puxarem, olha. Ela desliza muito fácil. Tá vendo? Tá vendo? É um jeito muito fácil, barato de resolver um problema de pia que não tem armário e nem portinhas. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o outro vídeo também pra vocês entenderem melhor as mudanças que teve aqui na minha cozinha. E principalmente aqui debaixo da minha pia. E se você gostou, deixe o meu positivo no vídeo. Se é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam, ativem o sininho de notificações pra não perderem os próximos vídeos. Assistam o vídeo por inteiro pra ajudar o canal a crescer. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Aguardem aí os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus